Salve rapaziada, aqui estamos nós, segundo voo com o Tarantula Negra, ok, perfeitinho, onde é que está o controle, rapaziada, que eu não consigo ver nada com os óculos, aqui está ele, ora bom, temos 16 GPS, está tudo a gravar direitinho, modo normal, e este drone vou vos contando, ele encheu tudo aqui de pó a levantar, vamos lá levantar, olhem para isto, nossa senhora, ora bom, aqui estamos nós, só baixar aqui o gimbal assim um pouquinho, meu pai do céu, que é isto, salve rapaziada, salve, 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 um grande abraço aí para todos vocês, e espero que vocês estejam aí todos de ótima saúde, ok, nossa senhora, que foguete, bom, vamos tentar fazer agora aqui um voo mais calminho, será que eu consigo? Deixem-me só, onde é que está o botão do gimbal? Pronto, assim para baixo, e vamos pôr o gimbal aqui direitinho, bom, pipi, 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 será que a gente consegue passar por aqui? Ok, rapaziada, ok, meus grandes amigos, vamos lá, e agora como é que eu vou sair daqui, rapaziada? Vamos lá, aquele grande abração aí forte de coração para todos, ok, e a gente vai, opa, vamos vir por aqui assim, ah, não bateu, que sorte, não bateu rapaziada, nossa, olhem que passou lá mesmo, ali no galhinho seco, vamos a sair daqui, caracola, nós é louco, hein rapaziada? Nós é louco na bagaça, não, ele não bateu, rapaziada, está bom, vamos lá, vamos lá, continuar o nosso voo, onde é que está a pista? Será que anda aí alguém? Está lá em cima um man qualquer, ali parado, vamos tentar lá chegar, ou quem é? O que é que este man está aqui a fazer sozinho? Oi, tudo bom? Ah, afinal estava à espera dos outros, hein rapaziada? Nós é ruim na bagaça, hein tio? Pois é, meus amigos, aí vamos nós, ó, e eles estão de capacete, lá subir, e agora vamos tentar vir por aqui, coisa que eu ainda não vinha, ok, vamos subir assim por aqui, olhem só, Bom, se você não conhece o canal do Nuno FPV, visite lá o canal dele, e dê-lá aquela força, está bom? E o canal do Porto Forever Filipe, estão aí os iconezinhos deles, olha a velocidade, a velocidade deste bichinho aqui a subir, ó, anda bichinho, vamos, ele detectou, nossa senhora, ele detectou, ele detecta, eu, eu quero assim, que qualquer coisa, e ele, opa, opa, subir, este drone responde bem, tem uma, ele tem uma rapidez, quando você precisa, deita-lhe o stick para cima, mesmo no modo normal, ele é muito rápido, este drone, aí sim, nunca fomos aqui a esta pista, e da curva, rapaziada, hein? Da curva, nossa, é uma pessoa, uma pessoa, meu, vai a todo o lado com este drone, rapaziada, ó, vamos ver esta pista zona aqui, vem aqui o men a descer, ó, uau, e agora vamos aparecer aqui, estes menes aqui, ó, oi, tudo bom? eles até se passaram, hein, tio, vamos dar aqui a curvinha, ó, eles a virem o bichinho, uuuh, e eles assim, anda aqui um drone a esquiar, fiquei sem bater, op, fiquei sem sinal ali, anda aqui um drone a esquiar, hein, tio, diz ele assim, não somos só nós, onde é que ele está? Já nem sei, acho que foi lá ao fundo, é, vamos colocar aqui o modo Sport agora, e vamos passar ali, vamos só pôr aqui o gimbal assim, tá bom? Ah, ele já vai para baixo, já vai embora, meu, já vão, esperem aí, vamos por aqui, vamos tentar descer aqui, ó, e vamos aqui acompanhá-los, é sim, eu dou mais gás do que eles, tá bom? Agora tenho que ter cuidado aqui com o raio dos cabos, como é que está a bateria? 65%, bom, vamos lá descer, nossa senhora, meu pai, é doido, até mete medo este drone aqui, em modo Sport, ele mete medo, ele mete medo, rapaziada, em modo Sport, este drone mete medo, tá bom? Subir o gimbal, e ele mete medo, meus amigos, olhem só, uau, meu pai, ó, ele já avisou aqui, que tem alguma coisa, ele simplesmente mete medo este drone, olhem ele aqui a passar a 100 km por hora, não me diga, não me diga se está ali a águia, foi ali, rapaziada, que eu fui atacado, só que aqui agora, meus amigos, a conversa é diferente, vamos subir aqui em cima, ele vai a 80 km por hora aqui, não vai a 100 km por hora, é assim, eu também não levo o stick todo, também não levo o stick todo colado, eita lá já, chegou aos 500 metros, vamos bazar, não está um tinho, eu chego aos 500 metros, meu, uau, olhem aí, rapaziada, ah, mãe do céu, retorno to home, meu pai, nossa, aca altura, meu brother, 43 de bateria, subir aqui o gimbal, nossa, a gente brincar aqui com o gimbal, com isto aqui, vou vos contar, hein rapaziada, vocês estão a ver, ó, um exemplo, eu agora vou fazer aqui a curva, e a gente deitar o gimbal assim para baixo, ó, fazer curva, ó, ok, e agora, por exemplo, abaixar, a fazer curva, e aí para cima, ó, o Hzinho está ali, vamos passar para o modo, vamos passar para o modo normal, é, já me estou a habituar, já me estou a habituar aqui aos controles, está bom, ok, e agora uma simulação, se a gente precisasse de qualquer coisa, modo spore, ok, e ele vai, já está, ó, ok, modo normal, o Hzinho está ali embaixo, 34 de bateria, este drone é perfeito, meu, vou vos contar, eu estou ali, ó, este drone é perfeito, vamos só pôr aqui o gimbal aqui, aqui deste lado, rapaziada, da outra vez, eu terminei a gravação, porque fiz isto, e este botão fica atrás do botão da, da, pronto, e uma pessoa com o dedo, uma pessoa com o dedo, como é que eu vos vou explicar, pode parar a gravação, mas este é um botão que eu também não utilizo, é um botão que eu não utilizo grande coisa, vamos ver se já chegou para aqui alguém, nossa, este drone é bruto, meu pai, ele é bruto, rapaziada, para andar devagarinho com este drone, você tem que ter aquela pontinha só de, você tem que ter aquela pontinha, mesmo só de, ele quase que vai sozinho, para andar devagarinho com este drone, vou vos contar, hein, rapaziada, e diga-vos uma coisa, ele chega a todo lado este drone, pois é meus amigos, 27 de bateria, vou trazer aqui o bichinho, olhem aí as minhas, as minhas pegadas, vocês estão a ver aí as minhas pegadas, rapaziada, estas são as minhas pegadas, está bom, só claro, depois vim por aqui, vim aqui por este lado, xing-ling, ainda passei por aqui, ah não, as minhas são estas, não, 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 rapaziada, não, estava errado, desculpem lá, as minhas pegadas são estas, oh, estas é que são as minhas pegadas, que eu vim por aqui, exatamente, olhem aí, são estas as minhas, exato, eu vim por aqui, estas é que são, as minhas pegadas, oh, as minhas pegadas são estas, as minhas pegadas, as minhas pegadas são estas, as minhas pegadas são estas, meus amigos, oh, são estas aqui, exato, desculpem lá, porque eu estava errada, eu estava confundido, isto é tudo branco, ok, bom, aquele beijinho grande à minha fá número 1, vou seguir as minhas pegadas, depois vim por aqui, assim, não é, e, claro, vim aqui por este lado, tiqui, 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 ó, e, passei por aqui, que tem aqui uma arvorezinha, e tching-ling, e, basicamente, vim isto tudo até aqui arriba, tá bom, nossa senhora, o que dá gosto passear com este dronezinho ali, é aí, meus amigos, oh, oi, haha, tudo bom, rapaziada, vou aterrar aqui o beijinho, e já voltamos, é, desta vez, aterrei o beijinho na mão, rapaziada, porque ele suja aqui a bagaça toda, meu pai, deixou isto aqui tudo cheio de pó, pronto, rapaziada, é isso, segundo voo aqui, com o tarântula negra, nossa senhora, este drone é, é excepcional, e vocês querem saber mais, eu acho que vou mandar vir depois, depois, agora não, vou mandar vir mais duas baterias para este beijinho, hein, rapaziada, voo, sem dúvida alguma, voo, meu pai do céu, este drone, pá, não sei, rapaziada, aquele abraço, fiquem todos bem, e vamos para a terceira e última bateria, e vou, na terceira e última vou voar só, vai ser um voo só, com modo normal, tentar fazer assim um voo, meu, sei lá, meu, a gente fala que vai voar no modo normal, mas depois quando a gente clica no modo sport, meus amigos, não há, não há chance, meus caros amigos, aquele abraço, fiquem todos bem, e até ao próximo, vou, tchau, tchau, ah, aquele beijinho grande à minha fá, número um, não sei, meu, a emoção aqui é tanta, que a gente acaba, meu, acaba, nossa senhora, não é questão de se querer esquecer, mas acaba esquecer, acaba por esquecer certas coisas, meu, meu, é um drone excepcional, é excepcional, meus grandes amigos, isto sim, isto que eu tenho aqui na minha mão, que eu estou com ele na mão, sim, rapaziada, é um drone, e este é que é o cara, rapaziada, Deus é pai, pessoal, fiquem todos bem, e aquele beijinho grande à minha fá número um, aquele beijinho à minha princesa linda, e até ao próximo, tchau, tchau, fui! Fui! Fui!